MÚSICA 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 Vamos até 48 nesse primeiro tempo, autorizado. Deu de perna à direita, o Chorão, cruzamento, passou por todo mundo, Marquinhos! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Bragantino! Marquinhos! Vai colocar na área, furou o Fernando Neto! GOOOOOOOL! Bolão pro Roger, invadiu a área, atravessou ali o GOOOOOOOL! 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 Dá um tapa na frente, faz a jogada! Vim o Sport trabalhando essa bola, clareou na perna direita, ameaçou o chute, linda jogada individual! Abra bandida! GOOOOOOOL! 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 Vai Leão! Vai Sport! GOOOOOOOL! Lindo jogada do Marquinhos! Saiu costurando e bateu no quinto direito do goleiro. Fernando Pras, que nada pode fazer. Opa, entrou na área Jonathan Gomes, rolou no meio, Marquinhos Toca a música É gol do Leão Gol Marquinhos Vim pra torcida do Leão Da Ilha do Retiro Que jogada do Jonathan Gomes Só rolou, só serviu E o Marquinhos conferiu Colocou pra dentro Elton Bruninho, Marquinhos Vai daí Marquinhos Gol Gol Do Esporte É gol de Marquinhos Rola no chão ali pro Bárcia Lançamento pro Patrick Chega bem Patrick pra fazer o cruzamento Gol Gol Do Esporte Marquinhos Já teve gol Já com a camisa do Esporte Levantou na área Marquinhos Gol O do Esporte Marquinhos Marquinhos Lindo drible Patrick saiu na cara do gol Atenção Marquinhos Gol Do Leão Do Esporte Chega bem Música Transcrição e Legendas Pedro Negri